Olhando assim dá medo. Um punhado de rochedos pontiagudos forma este arquipélago no meio do Atlântico, a mil quilômetros do continente. É o pedaço do Brasil mais perto da África, chacoalhado frequentemente por terremotos. Menor do que dois campos de futebol, sem vegetação nem fonte de água doce. Mas brasileiros moram aqui desde 1998, dividindo o parco-espaço com caranguejos e aves. Estamos no arquipélago de São Pedro e São Paulo. A parte mais alta tem apenas 18 metros e a profundidade ao seu redor é de 4 mil metros. Hoje o mar está em fúria. Vou explicar aqui porque o Brasil se esforça tanto para manter gente morando em um lugar tão inóspito. Esta é a única ilha oceânica no mundo formada pelo manto terrestre, uma das entranhas mais profundas da Terra. Vou apresentar ainda um italiano que, perdido com fome e sede, só sobreviveu ao ser visto à deriva próximo aos rochedos, coincidentemente após um estranho sonho. O que eu fico pensando é o que é que um cara como Darwin teve lá, o que é que ele pensou quando vi um negócio daquele. No Brasil, quase nunca se fala sobre o arquipélago de São Pedro e São Paulo. Mas após a noite de 31 de maio de 2009, os rochedos, como eram identificados no passado, mereceriam menção até no noticiário internacional. O voo 447 da Air France, que havia decolado do Rio de Janeiro rumo a Paris, tem uma pane durante violenta tempestade. O Airbus A330-203 cai com 228 pessoas a bordo nas águas profundas do Atlântico, a aproximadamente 300 quilômetros do arquipélago. Ninguém sobreviveu. O avião havia deixado o alcance do controle de tráfego aéreo no Brasil e ainda não entrara na área de controle do Senegal, no lado africano. A região da queda fica no meio do nada e é aqui que está a nossa ilha. Também foi um acidente que fez a nossa ilha entrar no mapa. A descoberta aqui dessa região, ela está relacionada com o naufrágio que ocorreu aqui nos idos de 1511. A nau São Pedro, navegando por essas áreas, ela bauroou uma das pedras e acabou naufragando. Então daí o nome São Pedro. No nome São Paulo, você pode encontrar duas explicações ao São Paulo. Uma explicação estaria no navio que veio fazer o socorro de São Pedro. Teria sido a nau São Paulo. Uma outra explicação para o nome de São Pedro São Paulo, em relação à formação geológica. São Pedro São Paulo está localizado exatamente em cima de uma fratura, uma falha, chamada falha de São Paulo. O arquipélago de São Pedro São Paulo está a exatos 988,9 quilômetros da nossa costa e é o ponto do Brasil mais perto da África, a aproximadamente 1.820 quilômetros das praias de Guiné-Bissau. Para ir a São Pedro São Paulo, só mesmo de barco. Mas detalhe, este lugar não é aberto ao turismo. O acesso é apenas para pesquisadores e universitários que desenvolvam projetos, sobretudo de geologia, oceanografia e biologia marinha. O embarque acontece em Natal, no Rio Grande do Norte, em navio da Marinha, ou em pequenos barcos pesqueiros, contratados para baratear os custos. De 15 em 15 dias, sai uma expedição do porto de Natal, transportando os pesquisadores aqui para São Pedro São Paulo. Uma embarcação chega com o grupo, rende o que está aqui e aquele daqui, regressa para o continente, aquela nova embarcação vai permanecer aqui com esse novo grupo. E assim a gente mantém o arquipélago habitado continuamente. O arquipélago pertence a Pernambuco, mas está sob controle do programa Arquipélago de São Pedro e São Paulo, que reúne representantes de vários órgãos federais. Foi criado pela Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, cujo coordenador é o comandante da Marinha. E esporadicamente nós programamos essas comissões em que aplicamos navios maiores, navios da marinha, em que trazemos uma série de técnicos. Então nessas ocasiões nós fazemos a manutenção da parte elétrica, das edificações, de estruturas instaladas em São Pedro e São Paulo. A maior parte das viagens são em barcos pesqueiros como este. Aqui é os bilichos que dormem aqui, os engenheiros de pesca aqui, né? O pessoal que vem, né? Aqui é os bilichos dos pescadores, né? Aqui tem mais quatro bilichos aqui, né? O pessoal dorme aqui, né? Aqui é a primeira classe. Aí eu dormo aqui, o mestre dorme aqui, o despachante. Apertadinho aqui, não? É, um pouco apertado, né? Cabe quantas pessoas aqui no barco? Oito. A tripulação, os pescadores aqui são oito, né? E os viajantes? E os viajantes fazem doze e tudo, né? Em minha viagem, em setembro de 2016, dei sorte. Embarquei em um moderno navio-patrulha da marinha, o Araguari. São três dias de viagem para percorrer os mil quilômetros, entre céu e mar, até o destino. Cão de Guarda, bom dia! Eventos programados para hoje. Das nove às dez, exercício de abordagem. Das quatorze às quinze horas, exercícios de posto de voo. Cardápio do dia. Café da manhã, série PM, pêra, almoço, bife à milanesa, salada, arroz e feijão, sobremesa, gelatina. Jantar, arroz, frango ensopado com batatas e sopa, sobremesa, milão. Ceia, mungosá. Pensamento do dia. Se você quiser mudar o mundo, mude enquanto é solteiro. Porque depois de casado, você não vai conseguir mudar nem o canal da televisão. Autor, Mário de Casado. A gente só consegue perceber com clareza o arquipélago quando chega bem perto. O desembarque é feito em etapas. Primeiro, você segue em bote inflável até o barco de pescadores e dali, pega uma pequena embarcação até a ilha Belmonte, a maior e a única habitada. Você sobe essa pequena escada e, enfim, pisa, digamos assim, em pedra firme. Em frente está a pequena estação e, à direita, o farol com a antena parabólica. E não há mais nada. Essa ilha aqui, ela tem cerca de 120 metros de, vamos dizer, de lado e 90 de profundidade. 90 metros de profundidade. Então você vê que é um lugar extremamente pequeno. Agora, as outras ilhas são mais inóspitas, mais difíceis da gente chegar. Mas isso não quer dizer que não há o que fazer. Essa ilha é singular, ela é um laboratório natural. Aqui nós encontramos com facilidade acesso para estudos das mais diversas áreas, não só da biologia marinha, mas como da meteorologia, da climatologia. Para nós, pesquisadores, a gente costuma dizer que o arquipélago é um laboratório que está permanentemente fundeado no Oceano Atlântico. Qualquer geólogo aí daria um dedo para estar tendo a oportunidade de estudar isso aqui. O arquipélago é como se fosse um oásis. Um dos estudos em andamento avalia a cadeia alimentar. O guano, as fezes das aves, que dá essa cor esbranquiçada às pedras, é arrastado pelas ondas e atrai micro-organismos, que atraem os pequenos peixes, que atraem os maiores e que acabam atraindo os grandalhões, como o tubarão-baleia, de até 14 metros de comprimento. Aqui, o biólogo Bruno Macena nada com um exemplar. O animal, felizmente, não é agressivo. Há outras espécies não tão amistosas. E nessa região aqui tem muito tubarão? Você já viu muito tubarão ou não? Tem. Tem muito. Tem vezes que a gente não consegue nem contar a redor do barco lá. E você sabe qual é a espécie? É, lombo preto e o martelo. O martelo ou a taca, né? É, ele é meio agressivo também, mas... Mas até agora, aqui, nunca teve algum ataque, não. No arquipélago, há mais com o que se preocupar. Terremotos. Eu já tive a oportunidade de sentir terremotos tanto embaixo d'água quanto aqui na ilha, né? A penúltima vez que a gente esteve aqui, a gente está fazendo umas imagens subaquáticas e a gente sentiu. E foi quase cinco pontos na escala. Os tremores aqui raramente atingem uma pontuação mais alta na escala rixa. São bem amenos, assim. Mas, sim, tem registros, assim, de tremores consideráveis. Já foram localizados um total de 362 eventos sísmicos com magnitudes variando de 1 a 6.2 este maior, ocorrido no início deste ano. Neste mergulho, na enseada, percebemos o acentuado declive em algumas profundezas do Atlântico. Os rochedos são o topo de uma cadeia de montanhas submersas. A região aqui está sujeita a terremotos frequentes. São Pedro e São Paulo aflorou exatamente sobre a falha de São Paulo. É uma falha que percorre todo o Oceano Atlântico. E São Pedro e São Paulo se erguem de uma profundidade abissal, cerca de 4 mil metros de profundidade, exatamente sobre essa falha. Então, é uma região que treme com muita frequência. Então, se a gente entende bem aquela região do ponto de vista do que está ocorrendo em termos de terremotos, a gente tem muito mais informação sobre os detalhes de como está sendo a abertura entre as duas placas tectônicas, entre a placa sul-americana, que o Brasil está dentro dela, e a placa africana. Não é à toa que estes rochedos chamaram a atenção de Charles Darwin durante viagem no Beagle. Em 16 de fevereiro de 1832, o naturalista inglês desembarcou na ilha Belmonte e constatou que a formação era diferente da de ilhas vulcânicas. Mais tarde, se descobriria que ao tocar no solo desta ilha, estamos tocando nas profundezas da terra. Essa ilha tem uma característica muito interessante, que é a única ilha oceânica composta pelo manto. Na maioria das outras ilhas cordilheiras, é a partir do núcleo ou mesmo da crosta terrestre. O manto, quando você caracteriza a terra em diversas camadas, você tem uma camada um pouco mais superficial que a crosta. Em regiões oceânicas, a crosta tem apenas 10 até 15, no máximo 17 quilômetros. A partir disso, existe uma transição, outro tipo de rocha. São rochas mantélicas. Nessas rochas, basicamente, no quadro as placas tectônicas repulsam. Ela tem essa característica única, que é o sonho de qualquer geólogo é estar aqui, é ter amostras dessa rocha, que é o periodotito serpentinizado. Se este lugar é tão estranho, tão adverso, por que mantê-lo ocupado? Há cerca de 160 milhões de anos, o processo de abertura entre os dois continentes se iniciou. Entre esses dois continentes, você forma lugares com potencial, que a gente chama potencial petrolífero e de mineração também, muito alto. Para ter direito a esta riqueza, o Brasil precisou agir rápido. São Pedro e São Paulo, na verdade, ele veio a efetivamente despertar o interesse quando da promulgação da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Essa convenção que estabelece que as ilhas que não se prestam habitabilidade não têm direito a essa zona econômica exclusiva. garantindo a habitabilidade de São Pedro e São Paulo, essa ocupação contínua permite ao país legitimar uma área de zona econômica exclusiva ao redor desse arquipélago. Essa área equivale a aproximadamente 450 mil quilômetros quadrados. é um círculo com raio de 200 milhas náuticas. Nós, assim, ampliamos essa nossa Amazônia Azul que já é tão grande e que esconde um patrimônio gigantesco. Mas a primeira estação duraria pouco. No ano seguinte à inauguração, grandes ondas destroem parcialmente a sede. Em 2006, barreiras de proteção são instaladas. O mar surpreende novamente e causa graves danos à estação. Uma nova sede é construída em área mais protegida e com sapatas elevadas, resistentes a terremotos. O mar em fúria volta a assustar em 29 de maio de 2014. Os quatro pesquisadores que passam temporada de 15 dias correm para o farol na parte mais alta na ilha Belmonte e se refugiam em um abrigo de emergência. Aqui, aguardam o resgate. Em cima nós temos um abrigo, um shelter, onde, nos casos mais extremos aqui no arquipélago, quando acontecem situações inesperadas, o pessoal que está aqui fica lá. Lá nós temos água, ração para a sobrevivência durante cinco dias. porque aqui a gente sabe que está tudo bem agora, de repente o mar fica agitado e o pessoal tem que se recolher a um lugar seguro. Então, lá está o nosso shelter. Um terceiro projeto promete deixar, enfim, os pesquisadores mais seguros. Uma vez que essa nova estação, a pretensão é de instalá-la a uma altura de cerca de três metros em relação ao solo. Assim, nós vamos trazer mais segurança no que se refere ao impacto das ondas, o incômodo com as ondas. Ele vai praticamente deixar de existir para o pesquisador. Mas, em função principalmente dos tremores frequentes nessa região, há necessidade de chegar a um dimensionamento de estrutura que seja compatível com essa realidade. Apesar da ameaça permanente do mar, um antigo estudo estimou o crescimento do arquipélago. Uma nova coleta de dados, iniciada em 2015, oferecerá um dado mais preciso. O que a gente também tem, além da estação sismográfica lá, que isso é uma coisa novidade, a gente tem uma estação total de GPS, que está funcionando lá há cerca de um ano. Então, essa estação total é que vai dar a taxa atual de crescimento, de sorriguimento da ilha. O que a gente tem de alguns milímetros por ano, 1,5 a 2 milímetros por ano. Mas isso é uma taxa média, que é datação de, digamos assim, de corais na ilha, né? Você tem um coral vivo, quando a ilha sobe, o coral se fossiliza nas partes mais rasas do arquipélago. Então, você vai lá naquele bichinho que está morto lá e data aquilo ali. E aí você sai fazendo isso em profundidade. Faz um perfil, várias datações de vários animais ao longo de um perfil da ilha. E aí você tem uma taxa média de sorriguimento disso aí. Agora é uma média, né? Além dessa taxa de sorriguimento da ilha, a gente vai saber a velocidade de afastamento em relação aos continentes. A natureza nos surpreende em São Pedro e São Paulo. Se você acha que a vida é dura para os pesquisadores, é porque desconhece o perrengue dos atobais. Vivem em cima das fezes. Eles fazem muito cocô o tempo todo e o branquinho é exatamente o guano. Tem de tudo. Invasão de domicílio, adultério, bigamia, infanticídio, briga entre vizinhos, abandono de incapaz. Eles são meio desengonçados, eles não conseguem pousar exatamente no local certo, no local do ninho deles. Quando isso acontece, como aconteceu agora há pouco, eles acabam brigando. Eles são extremamente territorialistas e são agressivos. É, não é fácil andar por aqui. É muita pedra. E tem que ter cuidado com os atobais, porque eles ficam pelo caminho. O pessoal aqui anda com o cabo de vassoura para eles ficarem o cabo de vassoura e livrarem a perna. A principal ilha, a Belmonte, é dividida entre os casais que ocupam a parte mais nobre entre a estação e o farol. Os solteiros ficam na região mais plana e baixa, sujeita às ondas. Não é difícil identificar machos e fêmeas. Pode olhar a cor do bico dela, é mais puxado para o rosa. E esse outro que está ali, tem o bico mais puxado para um amarelo esverdeado. É o macho. A cor do bico é a cor da patinha. Troca de carinho. Mas quando eles querem copular, o macho sobe em cima das costas da fêmea. Esse comportamento deles, de ficar airando, tremendo a garganta, isso é um comportamento para tentar amenizar o calor. Ela acabou de alimentar. Ele, até um determinado tamanho, ele não consegue se alimentar sozinho. Então, o macho e a fêmea capturam o peixe e regurgitam na boca do filhote. Mas aí começam os problemas. Às vezes acontece de eles chocarem dois ovos ao mesmo tempo. Quando acontece de eclodirem os dois ovos, geralmente o filhote mais forte acaba expulsando o mais fraco do ninho. Exatamente porque os pais não têm condição de alimentar os dois. Então, só o mais forte sobrevive. E aí chega um momento, que eu diria que é entre dois meses e meio, três meses, que os pais realmente decidem expulsar esse filhote do ninho. E aí é surra. Eles dão surra até o bicho sair. A intenção é exatamente essa, é desocupar o ninho para que eles possam gerar uma nova prole. Na parte menos nobre da ilha, todo machucado, o jovem Atobá buscará companhia. A missão é mais fácil para o macho. O número de fêmeas é 12% maior. Ele saiu do ninho, ele tem que procurar uma fêmea, procurar um espaço para ter o próprio ninho e gerar filhote, não é? Continuar a prole. Em uma ilha sem vegetação, quase não há material para confeccionar o ninho. Com disponibilidade maior de fêmeas, os machos pulam a cerca. Muitas vezes, um macho, ele toma conta de dois ninhos. E aí, como falta material, ele fica levando de um ninho para o outro. A ilha é pequena, mas guarda muitas histórias. A morte está próxima para o italiano Alex Bellini. Ele está perdido há cinco dias, sem comer, em um barco a remo, no meio do Atlântico. Aos 28 anos, parece ser o fim da aventura. Atravessar sozinho o Atlântico, em um pequeno barco. Bellini havia partido da Itália rumo à Fortaleza, no Ceará, mas duas grandes ondas viraram a embarcação em momentos distintos e o fizeram perder a maior parte da comida e dos equipamentos. Mas há um fim de esperança. Bellini ainda tem um telefone via satélite. É por onde recebe orientações de sua equipe na Itália sobre um arquipélago brasileiro naquela região. Mas o território nem sequer constava nas cartas náuticas de Bellini. E pior, a ondulação do mar escondia o baixo relivo das ilhotas. O italiano não vai achar nada. Só um milagre o salvará. Ancora! Ancora! Que não basta sair! Não basta! A sorte está com Bellini. No barco que dá apoio às pesquisas no arquipélago de São Pedro e São Paulo, um pescador percebe algo alaranjado flutuando no horizonte, no imenso mar azul. é o barco à deriva com o italiano exausto e faminto. A comitiva que estava comigo precisou se apertar para caber na estação na única noite em que passamos lá. o barco à deriva com a beliche de cima em frente à janela. graças a isso pude fazer esta imagem ainda na cama no amanhecer de 24 de setembro de 2016. O sol aparece e se torna abrasador nos primeiros momentos do dia, na única ilha oceânica brasileira acima da linha do Equador. Às seis horas, fui para o farol fazer imagens gerais. Depois de gravar algumas entrevistas, soube do caso do italiano perdido. História de um italiano, aventureiro, que ele resolveu cruzar o oceano Atlântico de caiaque. Ao voltar para o continente, conseguiu localizar o aventureiro Alex Bellini, morando em Londres, dez anos após o resgate. Por videoconferência, Bellini contou sobre a fantástica experiência em 2006. M'imagino la scena di vedermi arrivare su una piccola barca arancione, senza vela e senza motore, solo con i remi. Io magro come un chiodo, con la barba lunga, un po' stralunato perché avevo dormito poco, ero molto spaventato. e l'idea di vedere qualcuno in carne ed ossa dopo sette mesi, per me era come vedere i santi, la Madonna, il Signore davanti a me, capite? Quindi era una sensazione veramente molto, di grossa emozione, perché in gioco, io mi ero giocato la mia vita per arrivare fino lì. Tu l'hai visto l'archipelago? È brutissimo, perché è pieno di scogli, di guano di uccelli, non c'è un angolo dove ceder-se su quel archipelago. Eppure per me rappresentava un punto dove poter ancora sperare di sopravvivere. Por fin, perguntei a Bellini sobre una strana coincidienza in suo riscate, che envolve il nome dei santi che baptizzano i rochedos. Quindi, mi racconta che, così che arrivò a lìa Belmonte, potrei ringare per un amico e informare che stava a salvo. Quando io contattavo il mio amico in Valtellina, raccontavo a lui di essere arrivato a San Pedro e San Paolo. E lui, in quel momento, gli si gelò il sangue nelle vene perché mi disse Alex, non ci crederai ma mia mamma, quindi la mamma del mio amico, qualche giorno fa ti ha sognato che eri appeso al campanile della chiesa della nostra parrocchia di Aprica. E la chiesa di Aprica è intitolata a San Pietro e San Paolo. Quindi, i santi protettori di Aprica, del mio paese dove sono nato, sono San Pietro e Paolo. È veramente abbastanza misteriosa un po', è una bella coincidenza. Era effettivamente quello che stavo facendo, quindi mi ero aggrappato alla speranza di raggiungere San Pietro e San Paolo per sopravvivere alla scarsità di cibo. San Pietro e San Paolo 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 San Pietro e San Paolo